E deixa que eu tire do canso, gente, que eu tenho esse pedaço Quando a mãe sai e lembra de mim Deu amor Ele tá aqui comigo fazendo gerador Na cheque? Na cheque tô eu Gente, tem um gerador que me envolveu Saiu do gerador Saiu do gerador, é ou não? Ele saiu O aleatório saiu do gerador Gente, aqui atrás da cheque Tem um gerador enferrujado, vem pra cá Tô indo, tô indo Aqui, Jane Aqui atrás Onde vocês tão? Aqui atrás da cheque Nossa, que moleque Tua aleatório vai fazer set-ex Tá bem aqui do lado Ela cheque ele Queda equilibrada Não é vagabundo Não, e ele falava assim Na era que a gente ganhava os ETA, né? Ele falava Ai gente, eu recebi um vídeo dos criadores dos ETA Ai não, eles deletaram Entrando no phasing Entrando no phasing Vamos procurar um outro pra fazer juntinhas Bem-vindo em outros Os guerrigas Mas daí não é não, eu tava aí com ele Vamos aqui dentro do abatedouro É no abatedouro Ai, então é aqui que o David traz os boys dele Ai, então é aqui que o David traz os boys dele Na abatedouro Ai, quem deu? Ele faz um abate Ele faz um abate Menina, ele tá dando lombar, Arthur É... Menina, ele tá dando lombar, Arthur Mas se não tivesse um nãozinho Mas se não tivesse um nãozinho Eu vou lá salvar ele, Arthur Não, tu não tá vendo uma Jane gorda É... Eu vou abrir o baú primeiro, tá? Ele que espere No freezer Olha que sedex Vagabundo Ele não viu não, viu? Ele não viu, cara Não Não, porque eu tava... Tava falando com a minha mãe Viu? Garoto vagabundo Ai! Mãe! Ah, daqui a pouco, depois dessa partida eu vou É um olho que eu cheguei com o ganho nas costas dele, John Não aparece nenhuma ainda Garoto Como é que você teve coragem de falar que essa roupa da de perute é feia? É uma roupa belíssima Eu falei, a roupa mais linda que eu tenho Otto! Qual é a diferença das maletinhas aqui? Eu tô com uma que tem um monte de item saindo E tem uma outra aqui que não tem item nenhum saindo dela Ah, tem um monte de item saindo é pra sabotagem Ah, não serve pra jogador Não serve pra jogador E as duas são dezesteis cargas? Não Não Ah, a de gancho ela é cento... ela é cento e vinte Ah, tu pega o John pra ver se eu consigo cincar Fácil? Olha, mas fechou Mulher? Foi bem fácil Fechou? Não Não, Vallevon não Meu potencial tá bem aqui na frente Não, Valevon não Vem E você? Não É você, né Leona, perto de mim? Não É quem então Khan, sobante eu agora? Eu, 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 eu... Ai garoto É você! Não É você não é Leona perto de mim Ae, não deixa eu te assaltar nada. Achei. Achei outro gancho, ferro de água. Oh, outro... Tô no meio de milharal, né? É. Pé do trator lá. Eu preciso ganhar a proteção ainda. Eu preciso ganhar a proteção ainda. Pé do trator? Pé do trator? É. É. Eu acho que a puta tá jogando stealth. Eu não vi ela até agora. Eu acho que ela sabe que eu tenho um elemento. Ela tava lá pra trás, Arthur, do batedouro. Não. Ai, obsessão. Que bom. Volta uma bonita aqui pro gerador. Ai. Hum. Eu disse uma bonita, não você. Tudo aqui pro gerador. Pira ela. Olha, olha. Acabou no gerador. Olha. Acabou no gerador. Sozinho. Tudo que aqui é agora com os... Os... Oh, Leona. Não vamos terminar, não. Pode, né? Davi. Tá. Vamos terminar? Não. Não vamos, não. Ele vai fazer o outro lá ainda. Vai dar, Leona, salvar. Ó. É só a última, John? Não. Vai atrás da deatória, Felipe. Tô com o gerador, menino. Não, tem nem como. A gente... Um ele é bom a gente fazer certinho, viu? Porque ele pode gravar e reportar. É. Não é bem... Já que ele é escroto, então... A Kuroko explode. Pô, eu já avinei um hit de proteção pra Leona. Dead Hard. Passa aqui no armário, Leona. Se quiser, aqui atrás. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Claro que quero jogar certinho, lembra? Que que o outro tá fazendo, Leona? Ahn... Entrou no armário. Acabou de entrar no armário. Acho que lá na Sheck. Ai! Pedi que nem percebi, não. Ele saiu do armário, mas ele tá ali perto da Sheck, ele. Então é assim, sabotando os ganchos do Killer. Deixa eu cuidar da Sheck. Eu vou dizer pra ela. Vem pra Dona Spears. Bom... Tá voltando. Ainda pode ir pro gancho, Gavi? Não. Já foi dois. Gavi já foi duas, né? Moça. Moça. Eu acho que já foi duas também, não lembro. Eu só fui uma. Não. 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 Um minuto, a Sheck. Acho que é que procurar o outro. Ele tá fazendo narrativa literalmente. Calma aí que eu tô fazendo com a cara dele. Ele tá contigo? O que? Não O que você está fazendo aqui, garoto? Ai, eu me perdi entre os gemidos do Davi e da Davi Davi, para aí Deixa eu te curar, Davi Ah, essa vaga não é só, meus troncos Eu estava me levando para o outro lado do mapa Onde não tem jogador Ela deve ser postada Eu vou farmar e ela pode ficar bem puta Não, vou farmar Ah, mas não é só te extinguir Artuto, não está me vendo aqui Cadê, John? Eu estou saindo para longe Não vi mesmo, não Foi na minha direção, menino Garoto, mas você não é para farmar lá na minha frente? Não, não Eu quero que ele pense Nossa, esse Davi é um ótimo jogador Eu sou mesmo, eu sou maravilhoso Sai, sai, sai Sai, sai Querendo me dar as trocas mentais Vai ser meio queim, não sei Aqui, olha Sua planta vai ser mementada Jogo mentiroso Ai, que jogo mentiroso O que? Que bug foi esse? Você ainda pode ser enqueixada? Oh, Arthur, nós estamos fazendo um gerador aqui Oi? Nós estamos fazendo um gerador aqui Eu vou tentar errar Mas não está vindo skill check Me gancho e taca pop Me gancho e taca pop Então, vai lá mementar essa vagabunda Eu faço não com a cara e memento ou não? Tu que sabe Tu que sabe Eu vou lá te dar hotbag no memento, vai Pode Pera aí Vai E ai, essa é a desculpa pro farm Porque as vezes é uma graça no memento Gente, hein Não se tenha medo Ele tinha uma chave, né Rouba o corpo dele Não, ele estava com uma maletinha Amarela A chave está lá na cheque, lá embaixo Eu vou roubar O que é isso? É latrocínio É roubo É... Não Não sei se é latrocínio Não, roubo Não, não está aqui Só que ele levou O que é espantinho Olha aqui no chão Ele vai denunciar nós? Só para ver que é o outro que eu dei sinal de farm Entendeu? É para você ter percebido aqui Que é sinal de farm Para ele ficar todos tremendo Até ele, depressão Ele consegue te mandar mensagem? Ou ele é bloqueado? Não, minha mensagem está bloqueada Meu, ele tem a chave em algum lugar, gente Ele escondeu e pegou a maletinha amarela Que eu tinha achado E... Não está no porão, não? Será? Não está no armário No baú do porão Não, moça Calma Cara, mas se ele ver O meu perfil Do Débora Ele vai saber que sou eu Eu até sei o que é